Olha só pessoal, a grande iniciativa na Magazine Luiza oferecendo fones da JBL de R$ 69,90 por R$ 29,90 na mega liquidação, a liquidação que aconteceu, aproveitei. Os meus filhos do estado de Alagoas, em Cororipo, pediram, pai, traz pra mim uns fones da JBL. Só que eles não falaram que tipo de fone que era, né? Então aproveitei a promoção dos fones de qualidade, de potência, porém com o menor preço na Magazine Luiza. Então tá aqui, ó. Quero mostrar pra vocês esses fones, realmente são muito bacanas. Eu quero abrir aqui esse produto, chegou mais felicidade para você. Magazine Luiza, fones na mega liquidação de R$ 59,90 por R$ 29,90. Eu quero mostrar pra vocês agora esse fone que é sensacional. Deixa eu abrir aqui. Os meus filhos pediram fones da JBL, então eles vão receber. Não são aqueles Bluetooth, né? São fones, porém com a qualidade JBL. Deixa eu ver aqui. Atenção, atenção. Chegou aqui na rádio, gente. Como todos sabem, chegaram dois fones. Olha só que maravilha. Olha aí, ó. Uau! Fones da JBL espetaculares. Show de bola. R$ 69,90 por R$ 29,90. É uma super promoção da Magazine Luiza. Tem um branco, tem um preto. Aqui está. Aqui é a marca. JBL. Aí, filhos! Tá chegando seus fones aí, hein? Cada qual vai ganhar um fone. Algo mais, chegando também. Smartphone da Asus com processador empacável. Olha, o processador empacável, super forte, superando até o iPhone. O celular da Asus, ele está na promoção, gente. Também com preço super baixo. 64G, 4 memórias RAM de R$ 1.800 por R$ 999. Muito bacana essa promoção também. Quem sabe eu possa adquirir para levar para os meus filhos no estado de Alagoas. Promoção especial, Fomes JBL de R$ 69,90 por R$ 29,90 na Magazine Luiza, pessoal. Olha só. E é original, hein? Um preto e um branco. Show de bola. 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 Tchau, tchau.